Deixa só eu adivinhar, quando o seu border collie tá frustrado, ele começa a chorar devagarzinho, se você ignora ele começa a chorar mais alto e mais alto e mais alto até que você cede porque não aguenta mais ele gritando, ele chorando, ele esperneando pra fazer uma coisa que ele quer. Não é assim que acontece na sua casa? Se não, você tá de parabéns, tá? Mas isso é a realidade de muitas pessoas, muitas famílias de border collie e hoje eu quero falar com vocês a importância de vocês aprenderem a ignorar o border de vocês e a hora certa de fazer isso, tá? Então eu espero muito te ajudar com o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets e hoje mais uma vez estamos aqui falando sobre os bordinhos que é a minha paixão de vida e meu intuito aqui com esse canal e também com esses vídeos de border é fazer com que vocês sejam cada vez mais bem preparados pra ter o seu border, pra que o seu border seja mais equilibrado, que ele seja mais tranquilo e que ele nunca, nunca se transforme. Transforme num estorvo pra sua vida, né? Uma coisa que você vai ficar com raiva dele porque a convivência não tem dado certo. Então vamos aprender a lidar com os nossos bordinhos. Olha, uma das questões que eu mais vejo das pessoas é que as pessoas acabam cedendo sempre. E o border collie, gente, é um cachorro que é tão inteligente que não dá pra gente simplesmente ceder toda hora. Porque ele vai aprender e ele vai te dobrar. Ele vai entender que ele consegue o que ele quer do jeito que ele quer. É só ele fazer do jeito certo. Então a gente precisa começar a pensar e perceber esse joguinho de manipulação que eles fazem com a gente. É uma coisa muito fácil de perceber. Porém, é muito difícil de praticar. Porque às vezes a gente tá sem paciência, a gente não pode com barulho e a gente acaba cedendo pra terminar esse barulho. É muito recorrente eu ver clientes que fazem isso, tá? E principalmente as pessoas que às vezes me mandam mensagem querendo ali a consultoria comportamental ou ali do manejo diário. E eles acabam me relatando que isso acaba acontecendo também. Então, primeiro de tudo, o border, ele funciona muito bem com uma pessoa mandando nele, tá? Ele é um cachorro que, ele é muito obediente. E quando você fala assim, nossa, meu border não tem ouvido nenhum. Geralmente é porque ele precisa de mais voz de comando. E ele é um cachorro que lida muito bem com isso. Ele é um cachorro que ele foi feito pra obedecer à distância, né? No pastoreio, o dono dele não fica do lado dele, pastoreando. Então, o dono dele fala uma coisa, lá de longe ele já obedece. Ele foi feito pra isso. Então, ele percebe, né, que ele precisa fazer uma coisa X ou Y. Ele já sabe de longe o que ele precisa fazer. Acontece que entre fazer uma coisa que ele quer e uma coisa que você quer, o que ele quer sempre vai ganhar na cabeça dele. Ele prefere muito mais brincar de bolinha do que ter que ficar quieto, esperando você terminar de trabalhar, esperando a sua reunião acabar, acontecer. Então, ele quer a sua atenção de qualquer maneira. O border, ele gosta muito de atenção. Tanto é, que eu já falei pra vocês, muita gente fala isso também. Eu nem uso mais o meu celular na frente dos meus border, a não ser quando eles estão brincando de bolinha e quando eu quero tirar foto. Por isso que eles estão sempre na mesma pose. Que é olhando pra bolinha. Por quê? Eu não fico mexendo no telefone ali com eles próximos, porque eles sempre tentam derrubar meu telefone, porque eles sempre querem a atenção toda voltada pra eles. E quando a gente não ignora isso desde pequeno, isso vai se tornando uma coisa muito, muito pior. Ah, Paula, mas o meu cachorro já tá adulto, e agora? E agora que vai funcionar, mas você vai ter muito mais dificuldade pra que isso funcione. Então, eu te recomendo a ignorar o seu cachorro sempre que ele tá querendo ter um comportamento indesejado, ou principalmente quando ele tá frustrado e tá fazendo barulho, tá fazendo alguma coisa que você não gosta. Porque normalmente, o que é o nosso ímpeto? A gente tá fazendo alguma coisa e o cachorro começa a pedir atenção. Ele não ganha atenção, então ele começa a fazer aquilo lá com muito mais frequência, muito mais vigor. Então, um chorinho que era baixinho vira um choro alto, vira um choro gritado. Por quê? Porque ele quer a sua atenção de qualquer maneira. Mas, qual que é a tendência das pessoas? As pessoas, quando começam a ficar mais alto, a pessoa vai, ela dá atenção, ou ela briga com o cachorro. E vocês têm que lembrar que o brigar, o conversar com o cachorro, também é uma forma de atenção. Então, quando você fala, cala a boca, ou então você chega perto dele, pode parar, não sei o que, ele fala, ué, eu tô aqui chorando, toda vez que eu choro, a pessoa, meu humano, sai lá do trabalho dele, lá do computador dele e vem aqui falar pra eu parar, eu vou continuar chorando, sim. Então, é esse tipo de atenção que eles querem. E eles conseguem assimilar isso muito fácil. Existe esse ponto, e existem também as pessoas que, quando eles, vamos supor, a pessoa precisa prender ele por algum motivo, o cachorro começa chorando devagarzinho, a pessoa ignora, ele começa a ficar frustrado, e ele não sabe ainda lidar com frustração. Por quê? Porque você não ignora ele. E aí a pessoa, quando ele começa a ficar muito frustrado, fazer barulho e tudo, a pessoa, se rende e solta esse cachorro. E não é assim, né? A gente tem que dar o que ele quer, quando ele tá fazendo o que a gente quer. Ou seja, o momento certo de soltar o cachorro, por exemplo, quando você prende, ele tá lá frustrado, chorando, irritado, não sei o que, não é o momento que ele tá chorando. É o momento que ele para, que ele cala a boca e que ele fica tranquilo. que ele fica mais equilibrado, que ele deita e fica entediado. Porque depois da frustração, vem a parte que ele não entende o que aconteceu, e ele para e ele fica até entediado, do tipo, poxa, tentei, o que mais que eu posso fazer? E aí é nesse momento que você vai, você brinca com ele, você até solta ele, que é o que ele quer. O que ele quer? Ser solto. Por isso que ele tá gritando. Porque ele quer atenção, é por isso que ele tá gritando. Você vai dar atenção enquanto ele tá gritando? Não. Você vai ignorar enquanto ele tá gritando. E quando ele para de gritar, quando ele para de querer chamar a sua atenção a qualquer custo, é aí que ele ganha a atenção. A mesma coisa acontece quando você chega em casa. Quando você chega em casa e o seu cachorro, ele é muito ansioso pra te ver e tudo mais, eu sei que isso é difícil, gente. Eu sei que isso é difícil. Até eu tive que me policiar muito pra conseguir fazer isso. Mas o seu cachorro chega, ele pula em você, ele fica todo ansioso, ele fica tal. E aí o que a pessoa faz normalmente? Ai, que saudade de você. E abraça o cachorro e beija o cachorro. Não sei o que, não sei o que. Claro, a gente fica com saudade do cachorro mesmo. Não é deixar o cachorro o dia inteiro em casa, a gente fazer alguma coisa fora. A gente realmente fica com saudade deles. Mas o que acontece, gente, é que isso você propicia o mau comportamento. Você propicia até mesmo ansiedade. Então, esse cachorro, ele fica ansioso por quê? Porque ele sabe que no momento que você abrir aquela porta, que você entrar por ali, ele vai ter a atenção toda que ele quer. Então, essa é uma hora boa pra você ignorar esse cachorro. Essa é uma ótima hora pra você ignorar isso. Porque você chega em casa e ele fica ansioso, ele fica nervoso, tem uns que fazem até xixi, tem outros que pula no dono. Essa não é a hora de você falar com ele, dar carinho, dar amor, dar abraço. A hora de você fazer isso é a hora que ele se frustra e que ele... Ué, o que que tá acontecendo? Então, ele acalma, ele senta, ele fica mais tranquilo, menos eufórico. Essa é a hora que você vai dar oi pra ele, abraçar ele, dizer que tá com saudade, brincar com ele, que a hora que ele sentou, que ele se acalmou, ele ganhou o que ele queria, que era a sua atenção. Então, isso é de extrema importância pra você ter um cachorro mais equilibrado, um cachorro menos ansioso, e um cachorro que lida muito melhor com frustração. O cachorro que não sabe lidar com frustração, ele é um cachorro que ele vai te dar certos tipos de problema ao longo da vida. E, pra você hoje, pode não ser um problema isso. Mas pode ser que daqui a pouco ele desenvolva, porque o border, gente, ele tá em constante aprendizado. Então, se uma coisa não funciona e ele não sabe lidar com frustração, ele vai fazer alguma coisa até ele conseguir... a sua atenção, até ele conseguir fazer aquilo lá funcionar. Tá? Então, por isso que tem cachorro que é extremamente destrutivo, tem cachorro que é extremamente ansioso, tem cachorro que tem ansiedade de separação, que é extremamente dependente do dono. E tudo isso vem junto com você dar atenção pro seu cachorro o tempo todo. Isso não deve acontecer. A gente tem muito que ponderar isso. Pra sanidade mental do seu cachorro e pra sua também, tá? Porque um cachorro equilibrado, gente, vocês não tem noção o tanto que é gostoso, o tanto que é bom ele entender que agora não é hora de jogar bola. Agora não é hora de você ficar ansioso, nervoso. Você vai poder extravasar isso na sua hora de brincar, na sua hora de passear. Agora não é essa hora. Então, cães que lidam muito bem com frustração são excepcionais de convívio. São cães muito tranquilos. Eu ando com os meus cachorros na rua, o Fox ainda tá aprendendo muita coisa, mas principalmente o Cooper. Eu ando com eles e muita gente fala, Paula, como que esse cachorro seu é tranquilo? Como que pode ele ser tão de boa? Todo border collie que eu conheço é doido. e o seu é super tranquilo. Mas não é que é o meu. É o meu e de todo mundo que faz o cachorro ficar mais equilibrado, mais tranquilo. É um cachorro que não vai morder outros cachorros, é um cachorro que vai ser menos reativo do que os outros, porque é um cachorro equilibrado. Então, tudo isso ajuda. Você colocar limite num border collie, é a mesma coisa que você colocar limite numa criança. A criança quer, vamos supor, você tá com uma criança passeando no supermercado, no shopping. Aí a criança quer uma coisa. Aí você fala, não posso, não vou te dar. Aí a criança chora, o que você vai fazer? Você vai dar? Vai mudar de ideia? Ela vai aprender que toda vez que ela chorar, ela vai ganhar. Então, vai estar sempre chorando. Então, o cachorro é a mesma coisa, mais ou menos. Tá? Então, se você dá pra ele o que ele quer, quando ele tá fazendo um comportamento ruim, o que ele entende é, esse comportamento faz com que eu ganhe o que eu quero. É simples assim. É difícil da gente executar, mas a ideia é muito simples. Então, começa a se policiar aí na sua casa, eu sei que é muito difícil, sabe? Eu sei que a gente quer ceder muito, mas a gente tem que se policiar, porque, realmente, se a gente não se policia com isso, eles vão fazer a gente de gato e sapato. Bom, é isso, então. O recadinho de hoje foi esse, a conversa foi essa. Espero ter te ajudado de alguma maneira com isso. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!